Vamos lá, vamos lá! 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 Bye! Vamos lá! Vem, 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 vem. Com licença, a juventura, se bebê não dica, estalte, com outros dedos, e segurança, educação lutando em perigo, eaciência, vivendo em perigo, e arde, o que está falando, na vida, todo mundo faz fica, se bebê não dica, o que está acontecendo, o que está acontecendo, educação lutando em perigo, ealança, o que a presidência me vê, vai eu pra você, não faça o tempo da rua, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ai, vai. Ai, o que é isso? Pode acelerar. Pode acelerar. É muita emoção. Se não fez que aceber. Música 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 Música